Aqui no município de Tiroli de Moura, a Autarquia Municipal de Esporte realizou algumas modalidades de esporte tanto o vôlei de praia, também o torneio de pênalti e a Zumba A gente vai conversar agora com o Willian Zanetti, que é presidente da Autarquia de Esporte que vai falar um pouco mais desses eventos que ocorreram aqui no município Tudo bem restrito, sem público, somente os participantes Na Zumba também nós fizemos condistanciamento, fizemos uma demarcação na quadra Então assim, o momento que a gente está encontrando descontração, de lazer com toda a segurança possível, para que a gente possa estar oferecendo alguma coisa interessante para essa galera estar interagindo, estar voltando aquele espírito de competitividade como foi o desafio de vôlei de praia e também o torneio de pênalti que nós fizemos no estádio Cassolão A dupla campeã do vôlei de praia foi o Matheus e o Thiago e a dupla vice-campeã foi o Joilson e o Júnior Enfim, o vôlei de praia é algo novo aqui no município, né? Como é que o pessoal recebeu essa nossa novidade? Na verdade, nós temos o coordenador que é o professor Evandro Ele já desenvolve esses treinamentos, esse vôlei de praia há algum tempo Então assim, eu participei pela primeira vez, pude acompanhar, achei muito interessante Tem muitas, muitos jovens, muitas duplas promissoras dentro do município Então, a Altaquia vai estar apoiando sempre essas modalidades que é importante para o município E a gente viu os talentos, né? E com certeza deve ter muito mais aí, para que quando liberar tudo a gente voltar aos treinamentos Está dando oportunidade para essa galera Agora o torneio de pênalti, como é que foi, Zanetti? O torneio de pênalti é muito interessante, né, Mário? Porque nós fizemos aí, juntamos algumas equipes aleatórias, né? Essas equipes tradicionais do município e da zona rural Nesse torneio participou seis equipes O intuito nosso é fazer com todas as equipes do município e da zona rural No final de tudo, fazer um campeão geral, né? Ontem teve um campeão e um vice-campeão também Mas foi muito interessante, a gente fez no estádio Cassolão Com todo aquele protocolo, né? O espaço é muito amplo, né? Então, foi muito interessante, as equipes participaram Todo mundo comprou a ideia e a gente está fazendo Agora vamos dar sequência, né? A gente também vai fazer o atletismo A gente também vai fazer o ciclismo O feminino também, enfim Tanto o futebol de areia quanto o torneio de pênalti Não foram no mesmo dia, foram em dias alternados Em dias alternados, né? A Zumba, começamos lá no distrito de Nova Estrela Foi na quinta-feira, né? E já o torneio de vôlei de praia foi feito no sábado, pela manhã E o torneio de pênalti foi feito no domingo, pela manhã, no estádio Cassolão Programação muito extensa Mas pra gente que trabalha com isso, muito gratificante Em ver o pessoal competindo novamente Em ver o pessoal interagindo, né? Mesmo que distante ali um do outro Esse é um projeto que a gente pretende estender Como todos sabem, vivemos um momento muito delicado Com a questão da pandemia E a prática de atividade física é pra uma melhor qualidade de vida As pessoas não estão pegando somente o Covid Tem pessoas que estão com depressão Sofrem de ansiedade E a prática de atividade física é um meio Pra que elas possam sair dessa rotina E vivenciar um pouco mais O que viviam antigamente Que era uma forma de lazer Claro que reduzindo Respeitando o distanciamento E a gente vai oportunizar isso pra mais pessoas Com continuidade nesse projeto E a gente vai oportunizar isso pra mais pessoas